Ok, para de jantar, mano, vamos jogar. Só tem um arrozinho aqui, peraí. Ó, vamos ficar na metranca azul. Mano, eu joguei pouco esse mapa. Ok, morri. Vocês são uns lixo, hein? Ô, mano, eu tô indo pra metranca, velho. Tem duas, vocês sabem. Meu Deus, mano. Então é pra qual, mano? Sei lá. Vamos pra da direita. Sai, mano! Ah, foi mal! Eu tô chegando na metranca azul, hein? Tô na rampinha da esquerda. Esse inútil, mano. Não, o que aí? É, você me mata. Você começa a atirar, eu fui retrucar. Você viu que era eu e só não, o que... Dá um tiro na testa. Pronto, é essa daqui, ó. Ó, eu tô aqui, hein? Ainda onde? Eu atrás de você, mano. Oi, papai esse aí. Ó, o cara aqui, tem alguém que te ama. Eu vou cuidar da rampinha aqui. Vou cuidar da rampa direita. Vou dar outra aqui. Eita! Ok, o que você tá fazendo aí embaixo? Eu caí. Eu nasci embaixo aqui, mano. Pô, mano, onde é que vocês estão, mano? Na rampinha... Na rampa. Na arma direita. Direita, na arma do castelo amarelo e azul. Não! Ah, mano... Para, mano. Ok. Mano, não vai dar certo, não, mano. Essa gangue tá mais pra... Mano, cê é louco. Isso é bem engraçado. Que bom de maneira. Ele não se identifica, mano, de chegar nos lugares. É essa aqui, que é a maiorzinha. Tô chegando, mano. Vai, mano. Tô cuidando aqui pra nós. Tô chegando aí, mano. Deixa eu subir. Ó, fala... Avisa-se, ó. Tô na rampa. Ah, mano. Tô na errada, mano. Você tá aqui em cima já, ok? Tô aqui, tô aqui. Ah, estrói. Por que você não falou que tava aqui em cima? Eu falei, mano. Tô aqui, mano. Não falou, mano. Ó, tô chegando. Eu tô no mato. Beleza. Ó, cê vai vir pela rampa da esquerda, né? Eu morri já. Ah, morri agora. Tô chegando aí. Mas depende da posição que você esteja, mano. É, não. Tô chegando na posição da direita. Ó, eu tô na mira. É eu nunca. Não mato. Não mata, é eu. Não, não tô em cima. Eu não tô em cima mais. Eu tô na meta. Eu tô pegando essa rampa daqui, mano. Tô subindo pela rampa da esquerda. Tô subindo pela rampa da esquerda. Nossa, tomei um tiraço agora. Vem, velho. Ajuda. Peraí, peguei um carinha aqui. Foi mal. Nossa, que aconteceu com a mim bira? Calma. Eu tentei dar um dedão no cara. A mim bira? A mim bira. Ó, não segue, hein. Tô chegando perto de ouvindo balas aqui. Caraca, eu viajei legal agora. Comecei a dar um dedão e não quis parar. Mano, esse mapa é muito confuso, mano. É eu nunca... Não, não. Parou, parou, parou. Calma, calma. Deixa aí. Espere eu chegar junto. Vem, cheguei. Homem, dá cobertura aí. Tem cara aqui em cima. É você que tá aqui, Stróiter. Ah, Stróiter! Ah, eu, 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 eu. Ah, eu, 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 o Stróiter, por quê? Não, ah, o Stróiter, por quê? Não, ah, o Stróiter. É eu, 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 o Stróiter, por quê? Vai, 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 aqui. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui nessa... Ah, não, eu tô aqui, 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 ali, aqui. Ah, eu vou subir. Ah, eu vou subir. Eu tô subindo, hein. Eu tô subindo, hein. É eu aqui, é eu. Aí, não é você. Não, não, Stróiter! Eu desisto, Stróiter, sério. É eu, eu, ai, caramba. Nós tem que comprar alguma coisa. Na próxima, a gente compra a máscara. O cara aqui cai! Na próxima, a gente compra a máscara, alguma coisa. Ai, caraca. Tem um ali, ó. Pera aí, eu tô subindo pela esquerda, hein, rapaziada? Ai, caraca, sai, sai. É o John. Tá gravando, mano? Lógico. Tô aqui, Stróiter, eu tô aqui. Tô, calma, calma. Boa, calma. Mano, não tá legal isso. Ô, meu freg, mano. Tu, que se eu morrer, avisa, mano. Tá. Eu tô... Mano, sai. Vai aqui, tá nós dois aqui em cima cuidando das rampas agora. É só chance. Eu tô tentando achar essa rampa aí, mano. Ah, mano, eu acho que vai fechar meu CF, mano. Como assim, mano? Os caras tão ligando pra mim, pô. Ele tá na longhouse, né? Ó, eu vou subir, hein. Eu tô subindo. Caraca, eu tô na rampa da esquerda. Eita, foi, mano. Eu ouvi, eu tomei dois tiros ali já pra ficar ligeiro. Meu Deus, os caras não param de agoniar no escape, mano. Agoniar. Ok, cuida da rampa aí, mano. Pera aí, eu tô ouvindo o passo aqui. Mano, tá atualizando... Para de agoniar. Os caras, meu Deus, véi. Ô, Lucas, você tá aqui não? Tô na direita aqui, tô aqui na rampa. Ah, tá. Calma aí. Não, eu tava olhando o mapa. Tá atualizando. Quase pulei. Ó, o Strattsorbe fica um na arma lá. É, Strattsorbe. Se o cara te deixasse, mano. Ah, eu morri, Lucas. Vai, tô... Ah, eu morri também. Quando chegar lá em cima, você fala. Eu tô subindo pela direita. Ah, mano. Calma aí, véi. Calma aí, eu vou tentar chegar. Os caras tão ligando aqui. Eu vou subir pela da esquerda, mano. Você deixou o culpado, o Skype? Tô chegando. Tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Tô vindo o passo. Boa, Strattsorbe. Cuida aí, mano. Ai, não, não quero... O cara onde tava, mano? O cara tava de camper aí, da hora que eu fui atirar, você entrou na frente dele, mano. Peraí, vamos pra lá. Ah, 98 do cara, mano. Vamos pra lá, vamos voltar. Eita, foi maluco. Você passou na hora, mano. Tá ok. Não, foi mais, calma, calma, calma. Calma, vamos subir, vamos subir rápido. Tô nas minhas costas. Ah, eu morri. Vai, eu tô subindo por aí. Tô subindo pela direita. Ela já tá metendo bala, mano. Ah, meu Deus, cara, tem um cara lá em cima. Mano, deixa eu colocar... Eu peguei o que tava lá embaixo. Eu peguei o que tava aqui em cima também. Vou limpar. Se eu puder a culpa, não tá pra ela não, mano. Tô aqui em cima só... Uh, tô aqui em cima. Vem rápido, vem rápido. Calma. Calma. Ah, véi. Mano, eu não sei um com esse mapa, mano. Tem uns lugares que eu andasse que eu não... O que tá conseguindo chegar lá? Ô, mano. Peraí. Obrigado. Que senhor, que... Ativa. Nossa, eu nunca vi esse voando agora. Ó, tô subindo pela da direita, mano. Ai, beleza. Ai, claro. Subindo pela da direita, mano. Eu tô indo... Oi, Izzy, leva o meu... Tô chegando pela esquerda. Ah, não, se lembra. Ah, véi. Ó, eu tô aqui embaixo, hein. Tô na esquerda. Tô na esquerda também. Tô na esquerda, hein. Foi mal, que hein? Ó, Lilia, só esse Stroter, mano. Ai, meu Deus. Mano, o que é esquerda? O que é isso? Mano, segura aí, segura essa daqui. Tô segurando, mano. É que eu vi o Stroter e do nada eu vi um cara seguindo ele. Falei, ó, tá na maldade esse cara aí, hein. Foi mal, mãe. Foi mal, mãe. O cara matou a mãe dele no CF, mano. Mano, muito zoado, mano. Tô chegando, hein. Tô chegando. Nem sei onde tô, mano. Achei, ó. Eu tô vindo pelo da esquerda aqui. Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Tô, matei ele, matei ele. Ah, mano. Fale, mano. Nossa, o cara deu dois respostos meio que seguidos, mano. Vem, rapaziada. Vem logo. Tá aí, Nuca. Tá subindo? Você tá na rampa? Tô na tua, na tua. Foi mal. Vai, corre. Você não falou... Você demorou pra falar que rampa que era. Ah, morri. Vai vir pela minha rampa. Ó, tô no meio, hein. Vou vir pela da esquerda. Tô pela direita. Subiu um pela da esquerda. Ai, meu Deus do céu. Caraca, essa ideia é boa. Esse mapa é gigante, mano. Eu, tipo, eu tô mais perdido no mapa do que... Só uma facada. Vixi, eu tô nasci mal longeão agora, né? Tomar ali a gradinha. Ai, meu Deus. Nossa, matei um cara ainda. Matei essa peca. Eu acho que eu cheguei no... Tô na tua. É em cima mesmo, o quê? É em cima. Eu tô subindo pela rampa direita. Eu te vi agora passando. Eu tô lá em cima, tô lá em cima, mano. Tô lá em cima. Vem, 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 vem. Tô chegando pra nós encerrar o vídeo. Ah, mano. Eu não... Ah, agora até eu ia me achar, mano. Faz um tutorial de como chegar aqui. Boa, rapaziada. Vai acabar, vai acabar. Joinha, favorito. Se inscreve no canal pra eu ganhar trabalho. E é isso aí. Fui. Fui. Cadê? Vem, Nunca. Eu tô acabando. Eu tô longe. Vou tacar a grana pra matar vocês, Droiter. Você que mata. Ai. Pegou aí? Pegou eu. Eu já desci, mano. Já desci já, velho. Fui. E aí? Eu já desci.